Te convencendo a jogar LoL em 5 motivos e muito rápido. Primeiro, a resposta de qualquer coisa que alguém digite pra você no chat sempre será TUA MÃE Se o cara falar que você tá jogando mal, tua mãe Se o cara falar que você tá trolando, tua mãe Se o cara falar que você é um bosta, você fala, tua mãe Simplesmente você não precisa nem gastar do seu cérebro Pra conseguir dar uma resposta em alguém no chat de League of Legends É só você responder, tua mãe Segundo motivo, você ri de qualquer coisa Quando você tá jogando de madrugada, a maioria das vezes com seus amigos Você tende muito mais a rir de qualquer coisa Por conta que você não pode rir muito alto por conta que tá de madrugada E isso faz com que você fique com muito mais vontade de rir Quando você tá jogando League of Legends com seus amigos Isso é upado a 15ª potência Chega ao nível de você tá olhando pra splash art de um boneco Que nem se mexe, tá parado ali E o seu amigo falar alguma coisa E você começa a rachar o bico de rir E não é rir pouco, mas é rir muito mesmo E como tá de madrugada, você não pode rir muito alto Só que por conta de estar de madrugada Você fica com mais vontade ainda de rir Terceiro motivo, você tem a sua própria língua Se você já escutou, você já viu uma conversa entre dois players de LoL Parece que eles tão falando outra língua, outro dialeto Você não entende nada do que eles tão falando E essa língua pode te ajudar em certos momentos que você pode se aproveitar dela Tanto que já chegou ao nível de eu chamar uma mina de Rek'Sai E ela perguntar pra mim O porquê que eu chamei ela de Rek'Sai Aí eu falei, não, é que Rek'Sai É um boneco muito bonito do League of Legends O problema é que a Rek'Sai é essa coisa Que coisa horrorosa Quarto motivo, você ter muito mais calma no seu dia a dia Porque o League of Legends, ele vai te causar uma quantidade tão grande de raiva E de desgosto De outras coisas que você faz no seu dia a dia que te causaram raiva A raiva que isso vai te causar vai ser simplesmente nula Ao nível da raiva que você vai sentir jogando League of Legends Como por exemplo, você jogar e cair com uma Luxe Jungle Sim, eu estou traumatizado com a Luxe Jungle E olha que meu amigo já fez Jana Jungle Jana Quinto motivo Se você já tá numa certa idade Você já deve, né Ter desimicado uma pipa Afogado o gancho, botado a mangueira pra trabalhar Descabelado o palhaço, né Dar aquela tirada de leite integral caseiro Se você bem me entende Se você jogar League of Legends Você tem material infinito Tem material assim por uns 5 anos seguidos Porque os caras levaram a sério Aquele ditado que quem perdoa é só Deus Porque pelo amor do próprio Porque meu amigo, os caras não perdoam ninguém Os caras não perdoam ninguém Você tá vendo essa coisa aqui? Tá vendo essa monstruosidade? Essa raia do vazio? Se você for naquele site lá do Regra 30 mais 4 Você que faz aí pra você descobrir qual que é Se você for nesse site, você vai achar Essa coisa aqui, você vai achar Você vai achar do Velcro Nossa, me deu até um flashback ruim aqui Falar do Velcro Nossa senhora E acabou o vídeo, né Fazer o quê? As a people talk that outside my window He's been there for days Now it's only gotten, gotten on to Sunday And I think it's time to play Cause there is nothing more that I like than to be seen Open up your eyes real wide Cause people talking about to get it right Tchau!